Por quantos milhões de reais podem ser adquiridos os name rights da Serrinha em 2022? No vídeo de hoje eu irei trazer aqui informações a respeito dessa conclusão também das obras dentro do estádio Alipinheiro quanto que pode ser avaliado o time esmeraldino, tanto para se tornar um clube empresa como esses três pontos podem estar ligados, tanto o clube empresa, os name rights e também o patrocinador master da equipe esmeraldino realmente tendo novidades para a temporada de 2022 como já confirmou o Paulo Rogério Pinheiro Esse será o principal assunto do vídeo de hoje Vejo que vocês gostam muito de assuntos relacionados a Serrinha, name rights enfim, tudo que envolve esse processo de modernização dentro do futebol brasileiro para o Goiás Esporte Clube Antes de começarmos aquele recadinho básico, deixe seu like aqui embaixo também se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo lembrando que todos os dias temos pelo menos dois vídeos novos aqui em nosso canal então se você já tem aquele amigo esmeraldino, enfim, que quer acompanhar um pouco mais de temas sobre o Goiás, a gente conseguindo um pouco mais de espaço aqui também no YouTube peço a colaboração de todos vocês e já desejar também um feliz ano novo já que esse vídeo vai estar programado para sair ou no dia 1º ou lá no dia 2º de janeiro então já desejar a todos vocês um feliz ano novo que seja de muitas vitórias para o Verdão, beleza? Eu irei começar aqui o vídeo de hoje falando a respeito dos name rights da Serrinha é um tema que já vem sendo discutido nos bastidores do time esmeraldino desde mais ou menos lá do mês de abril de 2021 quando já terminou o campeonato brasileiro da Série A o Goiás foi rebaixado, já no Goianão ainda com as reformas da Serrinha já começou nessas especulações a respeito de um provável investidor na Arena Esmeraldino ainda segundo informações agora mais recentes divulgadas pela Rádio Sagres após uma entrevista do presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro ele disse que já poderia sim ter uma novidade a respeito desse assunto em 2022 isso porque as negociações são bem demoradas é um contrato aí que envolve mais ou menos 25 anos de duração então como disse o Paulo Rogério Pinheiro não é algo que vai ser fechado do dia para a noite após algumas reuniões ainda no meio do ano passado teve mais algumas visitas aí do Paulo Rogério Pinheiro em outubro desse ano ainda de 2021 onde ele visitou esse suposto dono investidor essa empresa que estaria chegando dentro do estado de Goiás a princípio seria uma empresa que inova dentro do seu segmento e que queria dominar o mercado do Centro-Oeste em cerca de 3 anos ou seja, uma empresa com capital interessante para investir principalmente em publicidade nada melhor do que pegar referência de marca dentro do Centro-Oeste brasileiro então a princípio, até mesmo como eu conversei com o Paulo Rogério Pinheiro ainda naquela época ele estava usando mais o Instagram ele me falou que teve algumas reuniões e que para agora, em 2022, segundo a Rádio Sagres ele iria sim dar um ponto final a respeito dessas especulações iria ter outra reunião também com esse presidente esse dono dessa empresa gigante que está querendo negociar com o time Esmeraldino para aí sim ver uma segunda opção e segundo ele também é muito difícil já que são valores muito altos não é de se achar um comprador, um investidor apenas com um estalar de dedos então realmente são negociações um pouco mais demoradas e como isso poderia ajudar o Goiás? Quais são os valores também estipulados dos direitos de nome do estádio da Serrinha? O que mudaria principalmente é que o estádio deixaria de ser formalmente chamado de Alê Pinheiro aí sim passando a se chamar o nome dessa marca assim como fez por exemplo o Allianz Parque que é o do Palmeiras a Neoquímica agora com o Corinthians acho que são dois exemplos que o Goiás pode se inspirar ao todo, se a gente considerar desde lá do começo das obras da Serrinha enfim, para essa modernização do estádio Alê Pinheiro o valor total seria de cerca de 140 milhões de reais pelo jeito o Goiás já investiu em mais ou menos 30 milhões só nessas reformas, ampliação, criação do tobogã agora das cadeiras realmente dando uma verticalizada bem grande dentro do estádio da Serrinha então ficaria mais ou menos em 100 a 110 milhões de reais esse é o valor possivelmente que será pedido pelos name rights do estádio Alê Pinheiro pelo Paulo Rogério Pinheiro presidente do Goiás já com algumas avaliações de consultoria enfim, é muito difícil chegar até esse valor a princípio seria um contrato de 25 anos de duração com esses 110 milhões de reais sendo pagos por mês não seria um valor que chegaria de uma vez dentro do Goiás Esporte Clube muito pelo contrário seria pago em parcelas assim como por exemplo fez a Neoquímica com o Corinthians um contrato de 20 anos se eu não me engano foram valores de 200 milhões de reais mais ou menos dentro dessa casa ou seja, o Goiás queria mais ou menos negociar pela metade do valor que pagou a Neoquímica ao estádio do Corinthians entretanto, pelo lado do Goiás 25 anos de duração Paulo Rogério Pinheiro falou que todo esse dinheiro é destinado aos name rights será para investir dentro do estádio então por isso que é muito importante o Goiás já fechar esse acordo dos direitos de nome em 2022 porque começa para 2022 o outro tobogã que fica do lado dos vestiários já até gravei um vídeo sobre isso também falando das próximas reformas enfim, alguns investidores também que podem chegar no Verdão vou deixar aqui no final do vídeo então como é muito importante esse investidor já acertar aí com o Goiás no começo até no máximo de 2022 porque aí sim para 2023 a tendência é que o Goiás invista pesado nas obras da Serrinha tanto para finalização ali o tobogã, os dois já vão estar prontos aí sim para 2022 as reformas das cabines de transmissão praticamente vai demolir todo aquele lado e fazer uma área muito maior para acomodar aí no final mais ou menos 25 mil torcedores a tendência é que no máximo até o final de 2024 o estádio da Serrinha já esteja completamente pronto tendo seu envelopamento enfim, bares, restaurantes enfim, a tendência é que seja um estádio realmente muito bonito então para ter essas obras um pouco mais seguras garantidas enfim, não ter que precisar tirar dinheiro dentro do clube é melhor mesmo que chegue um comprador enfim, um investidor já no início do ano agora para fazer aos poucos essas capitalizações e aí sim o Goiás tem uma garantia um pouco maior também a respeito das suas obras outro assunto também que é importante a gente ressaltar é do clube empresa sobre a SAF a Sociedade Anônima do Futebol que é uma tendência já aqui dentro do cenário brasileiro cruzeiro sendo comprado do Botafogo ou América Mineira e Cuiabá também muito próximos de serem adquiridos e por que não, né pelo lado do Goiás o presidente do Verdão já falou sobre isso o Paulo Rogério Pinheiro estipulou um valor aí mais ou menos na casa de 10 perdão, de 2 bilhões de reais pelo valor total de 10 anos do Goiás Esporte Clube como que funcionaria? esses 2 bilhões não seria exatamente só da aquisição seria para comprar o Goiás a instituição, enfim sendo negociado 49% dessas suas ações, se assim podemos dizer permanecendo entre 51% com os conselheiros do Goiás enfim, pessoal que trabalha lá hoje até mesmo para preservar essa marca, identidade, cores enfim, Paulo Rogério falou que não irá alterar nada disso então esse investidor chegaria mais ou menos com esse valor de 2 bilhões de reais tanto para adquirir essa metade do Goiás Esporte Clube quanto também sendo o valor necessário para fazer um bom time por 10 temporadas consecutivas ou seja, durante 10 anos esse valor seria investido dentro do futebol do Goiás Esporte Clube então podemos sim quem sabe para 2022 2023 Goiás virar clube empresa a tendência do presidente do Goiás é organizar o verdão direitinho realmente para 2023 ter bom perfil inclusive para o investidor chegar hoje o Goiás não tem tantas dívidas assim se você for olhar no total considerando as de curto prazo que é mais ou menos aí na casa de 18 milhões de reais e as de longo prazo que dá mais ou menos 50, 52 milhões a gente teria mais ou menos 70 milhões no total de dívidas o que realmente se você comparar com equipes como o Cruzeiro e o Botafogo o Atlético Mineiro que deve ir quase 1 bilhão isso daí não é nada e até outros clubes que estão em situações delicadas mas nada muito que emergente não como o Coritiba o Bahia que deve ir mais ou menos na casa de 250 milhões de reais aproximadamente então o Goiás já está numa situação uma situação um pouco mais tranquila mas ainda assim a tendência da diretoria é realmente melhorar o clube essa sua gestão permanecer na Série A ficar mais um time mais firme disputar aí pelo menos 4, 5 anos como já fez o Goiás diversas vezes né dentro do Campeonato Brasileiro aí sim podendo atrair investidores maiores tendência que até 2023 também podemos sim porque não virar clube empresa e já englobar esse pacotão todo né tanto aí os Neme Weiss do estádio da Serrinha o clube empresa e também o patrocinador massa que geralmente é o mesmo em que compra os Neme Weiss já tendo aí estampado na camisa do time por exemplo com o Bayern de Munique lá na Alemanha até mesmo o Stuttgart também da Alemanha a Neoquímica com Corinthians enfim acho que é uma tendência natural para todas as equipes beleza quero saber sua opinião aí a respeito desses assuntos envolvendo tanto o estádio da Serrinha que já começa agora em fevereiro no máximo no início do Campeonato Brasileiro as suas reformas até mesmo para ampliação do Tobogã criação agora pelo lado dos vestiários quero saber sua opinião a respeito desses Neme Weiss quais empresas também podem adquirir esse direito de nomes do Verdão já gravei alguns vídeos sobre isso até mesmo para não estender muito esse vídeo de hoje sobre algumas empresas que já patrocinaram o Goiás e que podem quem sabe retornar com essa parceria com o time Esmeraldino além disso sobre o clube empresa que o Paulo Rogério Pinheiro deu essa sua entrevista e os próximos passos das obras do Estádio do Verdão vou deixar aqui o link para vocês já saberem por completo o que está rolando nos bastidores da CRM bom, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade meus caros Esmeraldinos valeu galera